Olá, meu amigo, minha amiga, sejam muito bem-vindos ao canal Ateliano Deu, do professor Ateliano. Olha, dizem que a POP não leva as pessoas a lugar nenhum, olha do que eu estou viajando aí, viu? Segundo o nosso amigo Gentil Pileco, a POP pode levar a gente a qualquer lugar, viu? Só basta a gente ter tempo, de Maceió para cá foram duas horas, mas chegamos bem, graças a Deus. POP zerado, essa POP da Deys aí, a gente tem que levar para a Igreja Nova e para quê? E o carro vai rodando, né? A nossa moto grande está na revisão e a primeira etapa, graças a Deus, chegamos em paz. Aqui em São Miguel dos Campos, Alagoas. Então, tamo junto, viu? A POP, por fé em Deus, vai nos levar lá para a Igreja Nova. A POP, por fé em Deus, vai nos levar lá para a Igreja Nova e para a Igreja Nova.